O Grêmio está em São Paulo, onde amanhã enfrenta a equipe do Palmeiras. A partida é válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E mesmo sem os titulares, o grupo está confiante após a goleada pela Copa do Brasil. O time de Renato Portaluppi segue empolgado pelo último resultado na Copa do Brasil. A goleada para cima do Atlético Paranaense aumentou e muito os ânimos da equipe após a derrota para o Corinthians. E agora, no Brasileirão, o time tenta retomar o caminho das vitórias contra o Palmeiras lá em São Paulo. Agora é virar a chave, né? Agora a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar lá em São Paulo. Mas a nossa equipe está bem preparada, independente de quem vai jogar. Creio que todos estão bem preparados e vão nos ajudar muito. Renato já avisou, o grupo que vai estar em campo amanhã é bem diferente daquele que esteve na arena na última quarta-feira. Mas o comandante tricolor alega que o time não jogou a toalha no Campeonato Brasileiro. Nós temos mais uma batalha para um outro campeonato na próxima terça-feira, que é o Libertadores. Mas isso não quer dizer que a gente vai para São Paulo para perder o jogo. A gente vai com outra equipe a mais forte possível também. Quem ainda não vai estar em campo amanhã é o equatoriano Michael Arroyo. O atacante ainda não tem condições de jogo e fica treinando em Porto Alegre. A bola começa a rolar para Palmeiras e Grêmio às 4 horas da tarde. E com o sucesso, o tricolor gaúcho pode voltar a encostar na ponta de cima da tabela de classificação. E com o sucesso, o tricolor gaúcho pode voltar a encostar na ponta de cima da tabela de classificação. E com o sucesso, o tricolor gaúcho pode voltar a encostar na ponta de cima da tabela de classificação.